Música Cuida de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Cuida de mim Sei que tu cuidas de mim, Senhor Ainda que eu ande pelo vale E eu atravesse a sombra da morte Cuida de mim Cuida de mim Mesmo que eu não queira a tua presença Mesmo que eu me afaste de ti Cuida de mim Cuida de mim Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais Teu amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor que me constrange Que me envolve e aquece Esse amor é como o sol A nascer toda manhã É um amor que me constrange Que me envolve e aquece Este amor é como o sol É um amor que me constrange 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 É um amor que me constrange